Então, primeira coisa, você deve começar definindo qual é o seu objetivo em relação ao uso dessa ferramenta. Então, você pode ter como objetivo, por exemplo, diminuir ou sair dos seus plantões presenciais, ficar mais tempo com a família, poder estar em casa, trabalhar de casa em boa parte do seu tempo, ou até 100%, alguns colegas já fazem atendimentos e ficam 100% da sua carga horária trabalhando por telemedicina, mais liberdade, até a liberdade geográfica de você poder manter os seus atendimentos e poder fazer uma viagem, ou, que nem às vezes, vou para outra cidade, na casa da sogra, e de lá eu posso fazer um atendimento. Eu não fico preso, limitado a estar dentro do meu consultório. Às vezes, eu tenho um paciente que precisa de uma consulta ou um retorno, e eu posso programar um atendimento mesmo estando fora do meu consultório. Então, você tem mais liberdade. Além disso, ter uma ferramenta, como eu falei em uma live passada, sobre liberdade, ter uma ferramenta como a telemedicina vai te dar mais possibilidades também. Então, hoje, você precisa ter diferenciais também. Então, você usar a telemedicina é um diferencial que você tem, em relação a outros colegas médicos que não utilizam, tá? Então, você vai poder ter como objetivo também ampliar, né? Tem gente que quer ampliar mais os seus atendimentos. Outros querem atender pacientes de outras cidades, se tornar conhecidos mais regionalmente, ou até nacionalmente, né? E a telemedicina dá essa oportunidade também. Você pode ter como objetivo aumentar a sua renda, né? Uma consequência de ampliar os seus atendimentos. Ou também, pra quem é cirurgião, né? A telemedicina ajuda muito a você fazer o primeiro contato, relacionamento com o paciente por uma cirurgia eletiva, entrevistar, fazer a anamnese, pedir exames pré-operatórios, o paciente vir para a cidade onde você atua, faz o exame físico, agenda a sua cirurgia eletiva, enfim, tem muitas possibilidades, né? E outro objetivo de alguns colegas é estar dentro, né? Tchau! Oi! Eu já quis ficar um pouquinho aqui, né? Agora eu já quis ir lá ficar com a irmã. Agora chegou a outra. Chega aqui, minha ajudante. Vem a próxima ajudante aqui. Então, você pode ter também o objetivo de estar inserido nesse mundo, né? De estar vivendo as transformações dessa era digital. Afinal de contas, a telemedicina, né? Eu não vejo mais como uma opção, tá? Porque em 2030, a gente já vai ter aí, no mercado de saúde, médico, a gente vai ter quase que um milhão de médicos formados pelo vítimo que a gente está tendo aí de abertura de escolas de medicina, abertura de novas vagas, de médicos que se formaram no exterior, que estão revalidando seus diplomas no Brasil, enfim, né? A gente tem uma mudança e também tem uma mudança de geração. Então, a minha geração é uma geração que, se não quer usar a telemedicina, pode, né, ficar de fora já do jogo, né, do mercado de saúde e ficar para trás, né? Temos uma geração que está vindo com tudo. Já são nativos digitais que estão se formando na faculdade de medicina agora. E para eles, o uso dessa ferramenta é natural. Eles vão achar isso natural. As faculdades de medicina ainda não estão discutindo ainda muito telemedicina dentro do seu currículo, mas muito em breve vai aumentar. Hoje, segundo os artigos que eu procurei sobre o ensino de telemedicina na graduação, no Brasil, 12 faculdades têm a grade curricular telemedicina. Mas ainda muito teórico, né? Não como a gente tem promovido aqui essa discussão da telemedicina na prática, né? Como vocês vão ver no workshop telemedicina na prática, tá? Então, eu já falo com meus alunos, né, na faculdade de medicina, quando eu dou aula de semiologia, eu já começo a fazer correlações com a telemedicina, tá? Então, quando eu falo sobre infecção do trato urinário, cistite, por exemplo, eu já começo a trazer a minha experiência de casos que eu atendi por telemedicina, pra aula de semiologia, tá? Então, já vai se tornando algo que vai se tornar cada vez mais natural pra essa geração de novos médicos que estão vindo. Então, pessoal, você tem essa possibilidade de oferecer uma ferramenta pros seus pacientes utilizarem e eles vão escolher, né, o sobreuso disso e vão ver que tem comodidade, né? Muitos pacientes já têm procurado a telemedicina e alguns, quando eu faço consulta no meu consultório presencial, eles sabem, né, que eu faço, que eu tenho esse material, alguns já me viram falando nas redes sobre isso e eles já perguntam se eles podem fazer o retorno deles por telemedicina. Nem eu preciso oferecer, né? E tem um caso emblemático, que foi um paciente que eu atendi e ele tinha me falado, né, que como o plano dele não tinha atendimento por telemedicina, ele teve que ir no consultório. E aí ele falou, olha, doutor, eu, na verdade, eu não queria me deslocar a vir no consultório, vir por causa da questão do plano de saúde, mas eu queria fazer um atendimento por telemedicina, tá? E é um paciente de torno de 23 anos, né, na época ali, já faz até dois anos isso, então ele já deve ter 25, né? E ele, né, já é um nativo digital, trabalha com serviços de tecnologia de informação, né, na TI, e aí ele já falou, eu não vejo lógica de ter que vir até um consultório, ele falou assim, né? Aí eu falei, olha, tem pontos que é importante, a gente tem um exame físico e tal, mas a queixa dele realmente não mudava nada ele fazer por telemedicina ou presencial, realmente era uma queixa que poderia ser muito bem resolvida por telemedicina, né? E ele mesmo já tinha, né, identificado isso, mas ele falou, vim porque questões relacionadas ao plano de saúde. Mas, como eu falei, já tá vindo essa geração de pessoas que são nativos digitais, que já estão acostumados a se relacionar pelas redes sociais, e eles, muitas vezes, vão querer, antes de ir num consultório presencialmente, eles vão querer falar com o médico, fazer uma interação, uma consulta, para saber se precisa ir até o consultório. Se o problema dele pode ser resolvido por telemedicina, ele já vai ficar muito mais satisfeito. Bom, a outro objetivo que você pode ter, né, é de iniciar na telemedicina, como eu falei, para não perder espaço para outros colegas que já fazem, então é importante. E eu até sugiro, né, na sua especialidade, né, você que é especialista aqui, quiser comentar de onde você é, né, boa noite, Sueli, né, que tá aqui no YouTube, você que é especialista, ou médico generalista, quiser comentar qual a sua especialidade e de onde você é, faz aí o seu comentário. Aí eu já vou dar um exercício para vocês que estão me assistindo, tá? Vão aí no Google, tá? Vai aí no Google. Eu sempre falo daquele exercício que muitos de vocês já fizeram. Põe a sua especialidade e a sua cidade, e vê onde você aparece aí no Google. Agora vamos fazer outro exercício, tá? Esse é um novo exercício, tá? Põe a sua especialidade, a tua cidade, e escreve telemedicina. Veja se alguém já oferece na sua cidade, tá? Então, se você fizer esse exercício e não vê ninguém oferecendo telemedicina na sua cidade, então você tem um oceano para navegar. Se você já vê que tem outros colegas fazendo, você precisa se apressar mais ainda, tá? Porque já tem gente oferecendo esse tipo de serviço.